Vou dar o zoom aqui. Olha, gente, um macaco-aranha. Eu falo de coata. Pendurado. Vai mais perto. É o aranha, é o aranha, lindo. Pode chamar isso, calma. A distância que ele dá. Eu vim aqui na represa filmar um pezinho de amora pra vocês. Minha esposa já tá lá embaixo. Vamos ver se aquela dele pra ele escorregar. E eu vou mostrar aqui um pezinho de amora que eu plantei. Olha, gente, vou mostrar um pezinho de amora que eu plantei aqui, ó, na beira do tanque. Minha esposa já foi lá, ó, dar comida pros peixes que tá secando. Olha que coisa mais linda. Eu plantei ele, gente, e ele já brotou. Já encheu de amoras. Ó, tratar os peixes com amora. Uma delícia, gente, comer essas amorinhas. Ó. Coisa mais preciosa que Deus fez. Vou levar algumas limpas e jogar pros peixes. E eu gosto também de comer essas amoras. Madurinha. Vamos jogar pros peixes. Olha, gente, como secou nosso tanque. Tá bem seco. Tá bem seco. Vou jogar as amoras aí pros peixes, tá? Tá cheio de filhotinho, ó. Ó. Aí é mais fundo daí pra frente, né? E a bomba tá limpa, puxando água. A questão é que aqui tá toleado, né? Tem que tirar todo esse assaneamento aqui. Espero que tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.